Hoje, discutindo a vitória do Corinthians ontem sobre o Capivariano por 2x1 em casa na Arena Corinthians. Primeiro vamos mostrar os gols e depois os lances polêmicos nessa partida. Tem bastante, hein? É, pelo menos dois, um pra cada lado. Vamos lá então. O Corinthians abriu o placar logo no primeiro tempo, nesse chute desviado do Romero dentro da área. Fez 1x0. O Romero tá aproveitando o espaço, né? Esse início de temporada do Corinthians, ele que não foi muito aproveitado ano passado, começa bem, tá conseguindo um lugarzinho no time. E aí o Corinthians tomou um gol de bola aérea no primeiro tempo ainda. Um desvio, na verdade, da zaga do Corinthians, né? O jogador do Capivariano desviou, mas a bola pegou no Maicon e entrou. Bola aérea é um problema que o Corinthians não tinha, né, cara? E passou a ter. Mas quando você mexe muito no time, até você encontrar seu espaço no campo, e o Corinthians mexeu muito na defesa, você paga um preço. Tá certo. E aí o segundo gol do Corinthians, que saiu bem no comecinho do segundo tempo, o Guilherme, que tá estreando no time titular, pegou um voleio legal de fora da área, pediu pro Romero, falou, deixa pra mim, deixa pra mim, chutou. Você gostou da atuação do Guilherme Altena? Eu, dos novos contratados do Corinthians, aquele que eu vejo com mais potencial é justamente o Guilherme. Acompanho ele desde o Cruzeiro, na passagem dele, pra fazer a bola descer, né? Gol que não pode perder. O Tite falou desde o início da partida, Caio, que o Corinthians, o torcedor não pode esperar aquele mesmo Corinthians, que terminou 2015 campeão brasileiro, com o time todo entrosado, Renato Augusto, o Jadson, que você tem um pouco de paciência com esse time. E você acredita que com as peças que ele tem, ele vai dar o mesmo padrão que ele deu pro Corinthians em 2015? Eu vejo que o Corinthians, pelo mérito do Tite, e por alguns jogadores que eu acho que tem potencial, que chegaram, como o Guilherme, como o Giovanni Augusto, o Williams, o Malone, que são bons jogadores, eu acho que o Corinthians vai ser organizado e competitivo. Até encontrar o entrosamento, a qualidade do ano passado, isso leva tempo. Essa é a paciência que o Tite pede. Eu acho que repetir o que aconteceu no ano passado, com aquela qualidade de jogo, acho que o Corinthians não consegue. Mas o Corinthians vai brigar por todas, de igual pra igual. De igual pra igual, eu acho. Rapidinho no Globo Esporte, já já tem a história do jogo do Corinthians ontem, que venceu o Capivariano por 2x1, e toda a preparação pro Clássico de domingo. É, tem São Paulo e Corinthians, já já. Porque a final de contas se enfrenta o Corinthians e São Paulo, e o Léo Bianchi traz informações ao vivo do Corinthians, que apesar do jogo de ontem à noite, treinou hoje pela manhã. Fala aí, Léo, tudo bem? Fala, Ivan, boa tarde, tudo ótimo. Seguinte, o Corinthians já treinou agora pela manhã, o pessoal dormiu pouco, viu? Mas, apesar disso, os titulares não vieram pro campo, apenas os reservas. O Tite deu uma longa entrevista coletiva aqui, junto com o presidente Roberto de Andrade, porque no fim de semana, contra o São Paulo, o Tite vai completar 350 jogos no comando do Corinthians. Inclusive, recebeu uma placa do presidente, a gente mostra tudo no Globo Esporte. Sobre o time, ele fez um certo mistério, confirmou só o sistema defensivo, que vai jogar com o Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Arana. E no meio-campo ele tem algumas dúvidas, se joga Giovanni Augusto, se o Elias vai pro jogo, se joga Romero, o André deve jogar no ataque, mas ele ainda não tem 100% de certeza, vai utilizar o treino de sábado, pra confirmar e bater o martelo sobre o time. Mas ele falou um pouquinho dessas dúvidas, e por que ele não tem 100% de certeza do time. Acompanhe, Tite. Eu tenho um esboço de equipe, mas quero amanhã colocar pra dentro do campo, externar, passar pros atletas e depois definir com vocês. Também levando em consideração, volta a dizer, curto tempo de espaço, que tem seis dias, e não porque é início de temporada, eu já externei isso, o curto espaço de recuperação. É, o Tite, então, nessa grande questão, porque ele fez um jogo contra o Capivariano, ele tem o clássico, ele põe um jogo pela Taça Libertadores, isso tudo deixa o Tite muito preocupado na sequência, ele não quer colocar todos os jogadores, inclusive, à disposição, já nesse jogo de domingo, por conta de uma expulsão, e aí tem que colocar algum jogador que ele imagina pra jogar na quarta-feira pela Libertadores, ou o risco de contusão. Por isso, o Tite ainda tem algumas dúvidas que ele vai resolver amanhã nesse treino, e a gente vai ficar sabendo, então, muito em breve, o time que o Corinthians vai ter em campo contra o São Paulo. Tá bom, Ivan Moré? Show de bola, Léo Bianchi. Obrigado pelas suas informações. Amanhã, obviamente, a gente vai trazer tudo o que rolou no treino do Corinthians pra você, de olho nesse clássico de domingo. Agora, vamos falar da partida de ontem. O Corinthians venceu o Capivariano em casa por 2x1, e ó, o Tite colocou em campo Wilson, Guilherme, Marloni, Williams, Maicon e Giovanni Augusto. Todas as novidades. Poderia ter sido assim, uma vitória tranquila e sorridente? Mas as caras de um novo Corinthians vão da alegria à preocupação, passando pela confiança. Talvez porque as novas caras do Corinthians eram muitas. Pela primeira vez como titulares, Wilson, Williams, Maicon, Guilherme e Marloni. Então, é claro que essa falta de entrosamento pesou no desempenho. Mas, ó, não foi por falta de aviso. O que você espera de rendimento do Corinthians hoje? E o que o torcedor deve esperar? O treinamento é um desempenho simples, nada de extraordinário, nada de excepcional. Individual e coletivamente. O jogo até começou animado, com um gol aos dois minutos. O Edilson deu um cruzamento, com cara de chute, um chute querendo cruzar. É do Corinthians, é de Romero. Mas ainda no primeiro tempo, o Corinthians tomou um gol de bola parada. Marlon. O desvio me pareceu do lateral esquerdo, e depois a bola ainda bateu no zagueiro do Corinthians. Técnico de futebol detesta levar gol na primeira trave, porque é uma jogada muito treinada. Esse tipo de erro foi para conta da falta de entrosamento. Na palestra, eu falei assim, fiquem atentos à bola parada, que é muito difícil, porque é uma coordenação de movimento, se bola parada, quando tu mexe muito, é que... O jogo acabou se resolvendo com dois minutos do segundo tempo. Uma bola que ficou espirrando de cabeça em cabeça, até chegar no Guilherme. O que tocou na bola foi o Leandro Silva. Gol! É do Corinthians, é do Guilherme. Camisa 10. Mostra um cartão de visita, porque para mim hoje, realmente foi a estreia, e é uma felicidade que não cabe em mim. Aí, o Edilson foi expulso, aos oito minutos do segundo tempo, por reclamação, e o capivariano cresceu. Não é que eles tiveram, assim, muitos lances de perigo, às vezes, passou longe disso. É que o Corinthians, com a bola, mostrou desorganização. E, sem ela, sofreu com 12 escanteios para o capivariano, só no segundo tempo. Era a bola cruzando a área o tempo todo. Teve até gol. Impedido. Toque de cabeça do Wilson para trás, o bandeira marcou o impedimento. É normal, é normal isso. Erros vão acontecer. É normal, mas a gente está trabalhando muito para se entroçar. O lado bom, além do placar, óbvio, né, as novidades, deixaram o cartão de visita deles. O Guilherme fez gol, o Marloni participou muito, se afobou um pouco, mas tentou. Às vezes, chega no final, ali, na última jogada, vem a ansiedade, que é normal, começo da temporada. E o Giovani Augusto estreou bem, entrando no segundo tempo. Escorregou o Wagner, Giovani Augusto, limpou, 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 bateu, pegou o goleiro. As novas caras do Corinthians agradaram, e para o técnico Tite, isso foi muito importante, principalmente, se a gente levar em consideração a sequência que o time tem agora. Neste domingo, São Paulo pelo Paulistão. Quarta que vem, estreia na Libertadores contra o Cobressal. E com tantas caras novas, o torcedor vai ter que ter paciência para ver uma cara melhor neste Corinthians. O Gomes Forte está terminando, mas amanhã, sabadão, eu estou de volta. Sabe por quê? Porque tem clássico no domingo, meu amigo. É o primeiro grande clássico do Campeonato Paulista, Corinthians de São Paulo, na Arena Corinthians. Caio Ribeiro estará ao vivo aqui com a Mesa Tática e informações ao vivo dos dois clubes. Tamo junto amanhã. Tchau! Mesa Tática